Oi meu povo lindo, cheiroso, tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? E aí, como é que tá a segunda-feira de vocês? Obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada por essa comida maravilhosa, linguiçinha, macarrão, arroz. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, a gente tá com chuva, misturar aqui essa comida, ó pessoal. Vamos misturar a comidinha, vamos. Ai, gente, é assim a vida. Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada por tudo e vamos almoçar. Uma frutazinha aqui ainda. E aí, como foi o final de semana de vocês? Me contem. O meu foi daquele jeito. Maravilhoso. Sem farinha. Ah, de nada, tá comendo sem farinha, mas botou arroz e macarrão, foi. Coloquei arroz e macarrão. Gente, eu como feijão preto há mais de 10 anos. Viu? Eu só como arroz ou feijão carioquinha. Só quando eu vou comer na carne de outra pessoa. Aí eu como. Mas eu falo pra vocês que nem cozinhar... Ele eu sei cozinhar. Só sei cozinhar ele. Pra fazer feijão tropeiro. E aí, aqui hoje tá chovendo. Já fui pra academia. E já cheguei. E essa toscana aqui é fresca. Tô botando o vídeo assim, ó. O prato assim, porque vocês tão reclamando que... Não tá dando pra ver a comida, ó. Eita! A comida barriu. Virou. Marido já foi pra rosa. E... Hoje é minha segunda-feira. Dormi na carne moinha. Hum... Vocês viram lá? Minha irmã ruiva. Me deu vídeo de outro da cara já. Gente... Ontem eu não aguentei comer a cara já na rua. Do calor. Mas eu comi quando eu cheguei em casa, não? Minha belaça tá doendo. Amanhã tem um médico, tem consulta, né? Já pra ver se calou. Marido marcou hoje. Foi amanhã. Vocês mandam me cuidar, Nath. Vai se cuidar, vai se cuidar, vai se cuidar. Vou me cuidar, gente. Vou fazer mamografia. Tô com o inchaço aqui, ó. Eu acho que é da dor do breast aqui, ó. Porque o meu peito não tem nada doendo. É porque eu falo tudo pra vocês, né? Porque vocês é minha família também, YouTube. Tá? Aí... O que acontece? Pedir enxecado. E eu faço mamografia todo ano, gente. Aqui, Gabriel, trabalha na clínica onde faz mamografia digital. Né? Aí... E eu fui marcar pra ele, pro seu arcano. Aí eu marco logo a minha também. A gente tem que cuidar mesmo. Porque as coisas é assim, né? Pra acontecer. Aí eu disse, ó. Esse calor, gente, eu não durmo de noite, não. Porque eu acho que eu tô nessa pré aí, monopausa. Eu já tô na monopausa. Mas é o quê, né? Não tem útero. Não tem um... Essas coisas aí. Tem seis anos que eu tirei meu útero. Seis. Meu outro tinha endometriose. Tinha mioma. Zero farinha. E é... É pimenta, hein? Hum... Tem uma farinhazinha aqui, ó. Meu filho, mas ele tá dormindo. Almoçou e foi dormindo. Mas só dorme que a tarefa é desomegada. Dez de novo. É um delícia. Eu tô tostando. Apimenta, não. Já que vocês estão pedindo um beijo. Vamos mandar um beijinho? Não. Patrícia. Beijo, minha querida. Te amo. Obrigada pelo carinho de sempre, viu? Alexandra Ribeiro. Beijo, minha querida. Deus te abençoe sempre. Tá? Deixa eu ver aqui. Maria de Fátima Pereira. Beijo, minha querida. No seu coração. Obrigada pelo carinho, viu? Edna... Ednete Machado. Beijo, minha querida. Leni Pacheco. Beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho. Isabelle Gonçalves. Beijo no seu coração. Obrigada pelo seu coraçãozinho, amiga. Diet Z. Beijo. Oi, Nath. Tudo bem? O formato em pé. Na verdade, não me incomoda. Tanto... Ah, deu celular. Roseni. Beijo. Roseni. Rosemeire. Beijo, de Minas Gerais. Olha o que eu gosto de ler os comentários. Marcos Silva. Beijo, Marcos. Eu pergunto a ele direto de onde que ele é, mas ele não me diz. Andréia Costa. Beijo. 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 Rosa Freire. Beijo. Sônia Maria. Kátia José. Beijo. Kátia José Lima. Lena. É alguma coisa assim, né, gente? Use. Deve ser Mundinha, lá de Cascavel. Beijo, Mundinha, lá de Cascavel. Izane. Izane Santos. Beijo. Vado Oliveira, lá de Léus. Meu amigo. Canal. Beijo. Francisca Joaquina. Beijo, minha amiga. Beijo. 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 Eliane Oliveira. Beijo. Adriane Santana. Beijo. Aparecida Nunes. Beijo. Beijo. Patrícia, né, já mandei. Beijo. 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 José da Silva. Beijo. Beijo. Cortes de Novais. Beijo. Pati. Pati. Boone. Love me. Beijo. Beijo. Ah, ela reclamou que o telefone de pé não dá nem pra ver Fabi Fabi, beijo E aí, gente, amanhã eu mando mais beijo pra vocês, tá? Gil Araújo, beijo, tá bom? Amanhã eu mando mais beijo pra vocês Michele, beijo E aí, assim, né? Esse pouquinho assim de beijo, assim, amanhã eu mando pra vocês, tá bom? Aqui já é uma página de beijo, que pode mandar beijo Vanessa Vasconcelo, beijo lá da Espanha Luísa, beijo Ai, gente Nath Santos, beijo Minha chará Natália também, né? Beijo E esses são os beijos de hoje Que agora, todo dia, eu vou mandar beijo pra vocês Tá bom? Fica com Deus Que Deus abençoe cada um de nós Dando saúde, paz E o resto a gente corre atrás, né? Porque hoje é segunda-feira, 4 de março Então vamos agilizando aí o negócio Que não deu certo a semana passada Deixa lá, na semana passada Corra essa semana atrás Não fica esperando cair do céu não Que céu só cai chuva e sol E sereno, tá? Bora, 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 bora Levanta dessa cama Levanta desse sofá Levanta da cozinha que tá assim Se marzendo, assim, olhando pro céu Oh, meu Deus Porque a semana não deu Mas essa é diferente É outra oportunidade Né? Só não tem oportunidade Pra aqueles que papai do céu já recolheu Né? Mas pra você Que tá bem Tá de saúde Mole Homem Pelo amor de Deus, jovem Tá? Levanta a cabeça E vamos Beijo Que Deus abençoe cada um de vocês Tchau Curta, comenta, compartilha E se inscreve no vídeo No canal da Rainha da Galinha, gente Tá bom? Beijo Pra vocês que chegou agora Eu sou da cidade de Gandubaia, tá? Sou baianinha Beijo, gente